Se você utiliza o Google para conseguir novos clientes e não tem uma estratégia consistente para conseguir avaliações, você precisa assistir esse vídeo. Eu vou te mostrar como você pode utilizar o High Level para melhorar o ranqueamento dos seus clientes, utilizando uma automação para conseguir mais reviews e melhores, porque você vai conseguir filtrar as reviews ruins e mandar apenas as boas para o Google. Quer aprender como fazer isso? Fica nesse vídeo até o final. Aproveita, se inscreve no canal se você não for inscrito e deixe o seu like aí. Editor, roda a vinheta para a gente. Fala, galera. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Lucas Dantas, mais uma vez, trazendo conteúdo sobre o High Level. Hoje a gente vai falar sobre o Reputation Management, que também é conhecido como gerenciamento de reputação. Já estou compartilhando a minha tela aqui com vocês. Você está vendo aqui o painel de avaliações dentro do menu de Reputation, que é onde você vai encontrar todas as estatísticas de avaliações no seu perfil do Google ou do Facebook. Lembrando que para você ver essas informações aqui, você precisa ter a sua conta do Google e Facebook integrada, para você ver reviews tanto do Google quanto do Facebook. Se você não estiver integrado nesse painel aqui, vai estar vazio. Então aqui você consegue ver quantos convites para avaliação, eu mandei quantos pedidos de avaliação, eu mandei quantos reviews a gente conseguiu receber. uma análise do sentimento geral, que 21 foi positiva, 2 foram negativas. Aqui a gente consegue ver a média das notas. Então aqui, nesse ano, a gente conseguiu 33 reviews de 5 estrelas, uma de 4 estrelas e uma de 1 estrela. Aqui a gente consegue ver também a trends, o nível, o volume de avaliações de acordo com o mês. E aqui são as reviews que você recebe. Aqui são as reviews que você pediu. A gente consegue ver o número de pedidos aqui de reviews. E aqui são as reviews que foram realmente recebidas. A gente consegue ver que em setembro, uma review. Em julho, duas. Em maio, cinco. Abril, cinco. Março, cinco. Fevereiro, onze. Lembrando que para esse cliente aqui, a gente roda anúncios esporadicamente. Quando a gente roda anúncios, a gente consegue um volume maior de pedidos e também um volume maior de reviews que são recebidas. E quando está funcionando apenas no orgânico, que é o caso aqui de agora, a gente não tem um volume assim tão grande. Além disso, você consegue ver aqui os últimos pedidos de reviews. Você consegue ver as últimas reviews recebidas. Além disso, a gente tem aqui requests, que mostra todos os pedidos de review que já foram feitos, todos os pedidos de avaliação. Em reviews, aqui são todas as avaliações que você conseguiu recentemente. Você pode filtrar aqui, mês passado, mês corrente. Você pode colocar aqui a origem dessas reviews, se é do Facebook, se é do Google. Pode filtrar aqui através da nota também, né? 4 ou 5 estrelas, 3 ou 4, 2 ou 3, 1 e 2. Você consegue ver por aqui também. E você consegue responder reviews através desta função aqui também. Você pode utilizar o Review AI, né? Caso você queira, que é a possibilidade de responder reviews utilizando a inteligência artificial. Mas aqui, né? Você consegue fazer de maneira manual. Você também tem os widgets, né? Que você pode adicionar as suas avaliações ao seu funil, ao seu site. Até mesmo um site que não foi feito no High Level, né? Você consegue fazer isso aqui. Então, esse aqui é um padrão que já está aqui no High Level. Você pode criar um novo. E você pode utilizar cada um desses estilos aqui, né? Tem esse formato de lista. Tem o Grid, né? Que são tabelinhas aqui que vão aparecer. Tem o Masonry, né? Que não tem um valor, um tamanho fixo, né? Cada um dos quadradinhos, você está vendo aqui, que é um pouco mais desorganizado. Tem o Carrossel, que vai te dar esse recurso aqui, né? De reviews com mais páginas, né? Para a pessoa ir passando. E o Legacy, né? O Legacy é um review padrão, né? Que você está comendo. Esse aqui é um estilo mais antigo, né? Lá daquelas primeiras versões do High Level. Além disso, né? Você consegue colocar aqui qual é a origem das reviews. Se você vai colocar todas. Se você vai colocar apenas do Google, apenas Facebook. Você pode fazer por aqui. Você pode estar estipulando qual o máximo de reviews que vão estar nesse widget. Você pode tirar ou não, né? As informações aqui do branding. Tá vendo aqui embaixo? Tem Powered by. Essa aqui é a agência que eu presto consultoria, né? E aparece aqui, ó. Powered by Clear Profits, né? Então, eu posso tirar isso aqui, né? E não vai aparecer essa informação aqui. Além disso, conteúdo. Você pode colocar aqui qual é o texto que vai aparecer. Eu vou trocar até qual que é o estilo aqui pra você ver que tem mais informações que podem ser alteradas. Então, aqui ó. O heading. Esse aqui é o título. Eu vou colocar aqui, ó. O que os clientes falam de nós. Seja você o próximo cliente satisfeito. Pode colocar sim. E vai aparecer dessa forma aqui do lado esquerdo. Tá vendo? Que os clientes falam de nós. Seja você o próximo cliente satisfeito. Você pode estar tirando, né? O rating. Colocar o número total de reviews. Você pode colocar o botão. Ou tirar o botão pra pessoa deixar um depoimento, né? Você clicando aqui. A pessoa vai pro link de review. Que a gente vai ver daqui a pouco, né? E você pode estar habilitando ou desabilitando essas opções. Em appearance. Aí já é uma coisa mais... Que varia, né? De pessoa pra pessoa. Porque aqui a gente tá falando da aparência da ferramenta. Você pode estar trocando a fonte, a cor, né? Deixando aqui o estilo dark. Você pode fazer aqui diversas formatações. Aqui você tá tratando de layout. Né? Esse aqui é o mais básico, né? Esse aqui é a dark. E por último aqui em settings, né? Você vai pegar o código embed. Que você pode colocar em sites como WordPress. Outros sites, né? Webby. Wix. E ainda você pode optar, né? Por excluir avaliações sem nenhuma descrição. Aquela avaliação que tem apenas 5 estrelas. Sem nada ali mais específico sendo falado. Então você pode remover isso. E por último, é a parte de settings aqui. Essa parte de séries é muito importante. Porque eu vou te mostrar, né? Como você pode melhorar esse review dentro do High Level que já existe. Aqui você tem a opção de colocar o review do Google. Colocar o review do Facebook. Aqui no SMS Review Request você escolhe, né? Qual que é o template de mensagem que você vai utilizar pra conseguir os reviews. Lembrando que isso aqui vai funcionar melhor pra quem tá nos Estados Unidos. Porque isso aqui é um vídeo SMS. Se você tá utilizando isso no Brasil, o ideal é que você faça isso via WhatsApp. Com API oficial ou não oficial. Mas aqui você pode estar trocando nesse conteúdo pra SMS. E aqui no e-mail Request Review, você pode também estar editando esse e-mail, clicando em Open Email Builder. Você vai abrir o construtor de e-mails do High Level, onde você pode fazer alterações. E você pode também gerar um QR Code pra pessoa lá deixar uma avaliação. A parte que eu vou voltar é aqui, porque é aqui que é importante. Você tá vendo que eu coloquei um link de review diferente, né? E eu vou mostrar aqui pra vocês como é que funciona. Abrindo esse link de review, a pessoa vai cair nessa página aqui. Aqui a pessoa vai ter três opções. Ou ela pode clicar em Great, né? Que teve um atendimento ótimo. Ela pode clicar em OK ou horrível. Se ela clicar na opção Great, ela vai pra essa página aqui que vai falar com ela, que vai mandar ela pro Google. A pessoa clicando aqui em Yes, ela vai diretamente pro perfil do Google deixar um depoimento. Então isso aqui é uma das funções. E vamos supor então que a pessoa fala OK ou horrível. Se a pessoa clicar em alguma dessas opções, ela vai pra uma outra página que fala com ela também, né? Que vai mandar ela pro Google. Então ela fala aqui, ó. Usar o Google pra deixar seu depoimento? A pessoa clica aqui sim. Ela vai pra essa página aqui, onde ela pode deixar o depoimento dela. Pode falar de tudo que deu errado, tudo que deu certo, né? Colocar foto. Não sei qual foi o problema que ela teve, mas ela pode estar detalhando tudo aqui, colocando até foto. E na hora que ela posta isso, né? Clicar em post, essa variação não vai pro Google. Vai pra alguém dentro da empresa. E essa pessoa responsável, né? Vai ali achar a melhor forma de lidar com essa situação. Então é uma forma aí pra você filtrar os reviews que chegam no Google, né? Então agora eu vou te mostrar como você pode ter acesso a esse Review Gating e como configurar. Primeiramente, se você é meu afiliado, você vai receber gratuitamente e automaticamente esse snapshot assim que você se cadastrar com o High Level através do meu link de afiliado. Se você não é meu afiliado, vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo pra você adquirir essa ferramenta. Apenas R$ 47,00 que você pode importar pra sua conta do High Level e começar a utilizar aí automaticamente pros seus clientes ou pro seu negócio. E agora, vamos aí continuar com o vídeo, né? Pra eu te mostrar como fazer a configuração disso. Então vamos entrar aqui nos detalhes do funil pra você entender como funciona isso aqui de uma maneira mais detalhada, né? Então a gente tem esse funil com cinco etapas. A primeira etapa é onde a gente pega, né? O nível de satisfação dos seus contatos, dos seus clientes. Essa página aqui, você já viu. Se a pessoa clica em OK, ela vai pra uma página que vai falar que vai mandar ela pro Google. Então eu tenho essa página aqui, tá vendo? O Negative aqui. E a outra página é praticamente a mesma coisa, mas aqui tá vendo que é o Good, aqui, né? Pra Reviews Positivas. E só muda aqui, né? Essa informação aqui, né? Nessa página. E a pessoa clicando em Yes aqui, ela vai diretamente pro Google. Igual vocês notaram, né? Quando eu mostrei aqui o exemplo. Além disso, você tem uma Bad Review. E essa aqui é a página onde tem o formulário do High Level. Essa aqui é a página onde tem o formulário do High Level, que a pessoa vai colocar os detalhes, colocar a foto, colocar aqui o depoimento dela. E a pessoa não vai ser encaminhada pro Google. E essa aqui é o Bad Review Thank You Page, né? Se a pessoa deixou uma review negativa, ela vai ver essa página aqui, né? Falando aí, muito obrigado pelo feedback. E você pode estar editando também todas essas páginas aqui, né? Editando cor, editando a logo. O que fizer sentido pra você. Você pode estar traduzindo completamente esse funil aqui também. Então, essa aqui é a primeira parte, a parte do funil. Depois, tem a parte das automações. Aqui, na parte das automações, você vai ver que tem três. E eu coloquei até na sequência pra você entender como vai funcionar isso aqui. Então, primeiro, é a automação onde eu faço o disparo desse pedido de review. Então, aqui você tá vendo? Primeiro eu crio a oportunidade, eu mando esse review request, tá vendo? E nesse snapshot, o que vocês estão vendo? Você já vai ter já esses templates de e-mail. Logicamente, o que eu recomendo é você editar esses templates de e-mail, que eles são bem genéricos, tá vendo aqui? São todos em inglês também. Vão editar aqui, ó, a logo, as informações do seu negócio, as páginas das redes sociais. Mas, basicamente, o que a gente faz? A gente manda esse primeiro pedido de review. A gente confere se a pessoa clicou ou não no link. Se ela não tiver clicado, sete dias depois, a gente manda um novo pedido. E se sete dias depois a pessoa não tiver clicado ainda, a gente manda um novo pedido. A gente não consegue, né, saber de fato quando a pessoa deixa a avaliação. Mas a gente consegue saber se a pessoa clicou ou não no link. Então, é isso que a gente tá utilizando aqui como referência, né, pra continuar perseguindo as pessoas. Porque se a pessoa clicou no link e deixou a review, a gente não vai, né, continuar mandando essas mensagens desnecessárias pra pessoa. Então, esse é o primeiro fluxo. Depois, tem esse fluxo aqui, né, que controla a pessoa que clicou no link de avaliação. Aquele link de avaliação ali que você configurou no funil. E aí, inclusive, eu vou voltar nessa parte pra você entender exatamente como fazer isso. Então, aqui, ó, Review Gating Clicked. A pessoa clicou no link de review, eu faço a atualização da oportunidade e adiciono uma tag na pessoa. Porque lá na primeira automação, é através dessa tag que a gente define se a pessoa clicou ou não no link. E por último, a gente tem aqui essa automação aqui, né, que vai fazer o filtro. Se a pessoa teve uma review negativa, ela vai mandar uma notificação interna pra alguém dentro do negócio, né. Aqui, no caso, vai ser o usuário que foi associado àquele contato. Você pode estar trocando isso aqui pra todos os usuários, por exemplo. Um usuário particular, né, às vezes tem uma pessoa aí que é responsável por isso na empresa. E aí, você pode notificar essa pessoa específica. Então, essa é a parte de funcionamento. Agora, a parte importante, que é a parte dos Custom Values. E pra isso, né, a gente tem que primeiro falar do domínio. Pra você conseguir publicar um funil, você precisa ter um domínio. Eu tô utilizando reviews.dominio.com, tá vendo aqui, ó? LK Solutions.org. Isso aqui é um domínio dummy que eu utilizo, um domínio que eu nem utilizo mais. E eu coloco reviews aqui na frente, né, o subdomínio, pra indicar que aqui é apenas pra avaliações. E depois que eu faço isso, né, aqui dentro do funil, eu vou publicar. Tá vendo aqui, ó? E quando você publica, você vai ter que deixar exatamente como está, porque tá vendo aqui no publish? Aqui tem o start, aqui tem good, aqui tem negative, tá vendo? Essas URLs aqui não podem ser perdidas. Eu vou te mostrar agora por quê. Porque quando a gente vai aqui em settings, no custom value, né, é onde você vai fazer a configuração de todos esses links. Aqui, no GMB Review, você vai colocar o link do Google. Esse é o link que vai mandar a pessoa pra página do Google depois que a pessoa já falou que teve uma ótima experiência. E depois que a pessoa clicou ali, sim, me mande pro Google pra deixar um depoimento, uma avaliação. O Review Link Good, tá vendo aqui, ó? É o Good que você vai colocar. Você vai pegar aquela segunda etapa, né, do seu funil e colocar ela aqui. A terceira etapa, né, você vai colocar aqui no Negrave. E o Home é aquela primeira parte. A primeira etapa do seu funil é a Home. Você já tá setando os links que estão configurados no funil. Lembrando que se você não importar essa solução, você criar o seu próprio, né, você pode estar configurando esses links aí manualmente. E eu criei via custom value, né, pra facilitar o trabalho de vocês caso você importe o meu snapshot. Porque aí, né, você vai precisar apenas mudar o front email, o front name, o link da review do Google e esses três links aqui. Além disso, a última coisa que você vai precisar configurar é aqui em Marketing, né, você vai aqui em Trigger Links e você vai colocar também, né, esse link aqui da primeira etapa do seu funil. Então, recapitulando, você vai ter esse funil completo, com cinco etapas, onde você precisa colocar o domínio. Esse domínio que você configurar, você vai setar no Trigger Link, naquele único Trigger Link que eu mostrei pra você. Você vai configurar os três custom values, além de configurar o seu link de review do Google e também o nome e o e-mail, né, da pessoa que vai estar enviando os e-mails. Então, você pode colocar o nome da empresa e o e-mail aí que você configurar ali no seu servidor dedicado de e-mail, por exemplo. Lembrando que você tem que manter ali o mesmo subdomínio de envio. Galera, é basicamente isso. Espero que vocês curtem ter assistido esse vídeo. Vou deixar pra você aqui do lado direito uma maneira aí de você verificar quais são os custos que você tá tendo com o Go High Level e também vou deixar o mini curso gratuito do Close Bot aqui pra você, pra você aprender sobre a principal ferramenta de criação de chatbots se tratando do universo de High Level hoje em dia. Galera, muito obrigado. Nos vemos na próxima.